Entrou água toda aqui dentro da minha casa, filho. Olha aqui, virou um rio. Entrou água toda aqui dentro de casa. Olha, dentro do quarto. Nunca aconteceu isso. Nunca. Aconteceu isso agora. Mexer na rua, ao invés de melhorar, piorou. Porque aqui nunca entrou água aqui dentro. Olha aqui. Lá dentro do quarto está desse jeito aqui. Dentro do nosso quarto. Nunca aconteceu isso. Primeira vez. Nunca, nunca na vida que eu moro aqui. Que negócio? Olha, a rua, ao invés de melhorar, piorou. Não, eles vão ter que dar um jeito. Olha só, misericórdia, senhor. Isso não pode ficar assim, não. Nunca entrou água aqui dentro de casa. Primeira vez. Olha só. Acabando com as coisas. Misericórdia, senhor. E aí. E aí. Obrigado.